É muito bom tê-lo aqui. Mostra que você é uma pessoa inteligente e está sempre em busca de conhecimento. No vídeo de hoje, a samambaia gosta de ser cultivada em sol ou sombra. A samambaia é uma planta que prefere uma luz indireta, ou seja, uma meia sombra. Se você colocá-la diretamente no sol, muito que provavelmente as folhas dela irão queimar. Muito bom! Caso esse vídeo tenha te ajudado, considere retribuir com um like, fazer um comentário pode ser tirando uma dúvida, e caso seja novo, se inscreva aqui no canal. Considere também ajudar financeiramente com o botão do Super Valeu. A doação fica a seu critério. Eu me chamo Miguel e agradeço a sua visualização.